Aí galera que curte engenharia clínica, eu estou aqui na Cultivare, que é uma empresa que trabalha com... É o seguinte, existe um grupo muito grande de informações científicas disponibilizadas no mundo todo e não existe ninguém trabalhando com essas informações, organizando essas informações para disponibilizar para os profissionais da área da saúde, isso aqui facilitando com que eles consigam promover saúde, prevenir doenças baseado em informações de conteúdo científico para a tomada de decisões, é mais ou menos isso? Perfeitamente, professor Lúcio. Nesse caso aqui, eu vou mostrar um exemplo utilizando o Parma Quasperina e verificando quais são as informações científicas que estão relacionadas a esse Parma. Antes de você falar, deixa eu fazer uma coisa. O que é curioso da empresa é que eu estou aqui com dois, três, tem cinco engenheiros biomédicos e um engenheiro eletrônico que fez todo... Não tinha engenharia biomédica na nossa época, só em nível de produção, né? Então eu estou vendendo aqui a ideia da importância de você ter engenheiros biomédicos aí no mercado. Estou muito feliz porque foram meus ex-alunos, né? E agora eu vou passar para o Francisco explicar. Você quer que eu aproxime a tela? Vamos aproximar um pouquinho, professor. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente está vendo a aspirina, ela vai ser buscada no nosso banco para verificar as evidências, as informações científicas associadas. Lá em cima, você escolheu lá em cima. Escolheu lá em cima a aspirina, é um princípio ácido acetil salicílico. E a gente está vendo aqui as doenças que possuem relação com a aspirina, principalmente no tratamento medicamentoso. E aqui a gente traz a informação específica, o trecho do texto que valida a utilização daquele fármaco para aquela doença. Então, no futuro a gente enxerga que essa solução serve tanto para a parte assistencial, que presta o cuidado da saúde diretamente ao paciente, assim como a parte administrativa e gerencial, que precisa dessas evidências para tomar a melhor decisão mediante um pedido médico. Então, aqui a gente vê associada a várias doenças, e basta clicar em uma delas que o usuário já tem acesso a todo o retrospecto daquela informação. Se a gente puder descer um pouquinho, Ellen, por gentileza, aqui embaixo a gente verifica as possibilidades associativas àquele medicamento e ressalta o valor específico de cada código. Uma vez mostrando uma possibilidade de redução no empenho de valores. Ou seja, eu ao invés de usar esse aspirina 500 miligramas que custa 200 reais, eu poderia optar por essa que custa... Que custa 15. Que custa... Perfeito. Tá. Então, a mesma apresentação, o que muda é o fabricante. Então, na ponta da linha, isso pode gerar uma economia de recursos, tanto para quem gerencia os sistemas de saúde, quanto para quem atua na prática, fornecendo uma informação já mais precisa para o processo de auditoria. Então, o benefício não se refere somente ao aspecto científico, ao conteúdo da informação, à qualidade da informação, mas também você consegue trabalhar a questão de custeio, de melhorar o custeio, os custos do cuidado que você está entregando. Perfeitamente, além de acelerar o processo de autorização e negação, uma vez que é possível ter uma justificativa validada e respaldada pela ciência médica para aquela situação. Então, além da economia de custos, a gente também fornece uma aceleração no fluxo de processos dessa instituição, dessa organização. Por exemplo, tem essa questão de pedir autorização para o plano, ou às vezes o plano, o médico faz um procedimento, mas o plano não paga, ou não cobre, enfim. Então, isso também serviria, por exemplo, para auditoria médica. Perfeitamente. Por exemplo, poderia ser utilizado, você pega, por exemplo, você tem médicos, a medicina é uma área muito ampla, né? Então, às vezes você tem, você não tem residência médica para todo mundo, e residência médica, por certo ponto, ele leva você para uma especialização. Isso também seria útil para os profissionais da saúde, que estão lá na ponta, que estão em áreas remotas, distantes de... Professor, você tocou na ferida. Essa é uma das principais diferenciais do nosso sistema, exatamente esse. Imagina, no interior, um médico que tem uma especialidade, um clínico geral, uma clínica médica, a gente está fornecendo mais de 700 doenças, informação sobre 700 doenças, ou seja, a possibilidade dele acertar e ter um encaminhamento um pouco mais assertivo, independente da formação que ele tem, é maior. Uma vez que a gente fornece essas informações científicas, poderia, né, perfeitamente subsidiar essa tomada de decisão desse médico que, no seu dia a dia, recebe inúmeros pacientes das mais diversas causas possíveis, né? Então, ele acaba subsidiando também o atendimento de várias outras doenças, além da especialidade daquele médico. E como é que o pessoal que quiser saber mais sobre isso, faz para acessar vocês, ter o que contado? Perfeito, professor. Basta seguir a gente nas redes sociais, a Cultivare. Nós temos Instagram, site, estamos à disposição para qualquer dúvida. Qualquer dúvida é o site? www.cultivare.org.br Vocês estão na rua A84, professor. Rua A84, na feira hospitalar de 2023, é o primeiro ano na feira? Primeiro ano na feira, então. Uma alegria tremenda. Então, pessoal, vocês vejam que, assim, engenharia biomédica tem um alcance gigantesco, não é só equipamento, nem envolve conhecimento sobre medicamento, sobre sistemas de informação. E é um mundo muito amplo que precisa ainda de muita gente para ser desbravado. Eu queria agradecer ao Francisco, toda a galera aqui, os ex-alunos. E aqui é o nosso engenheiro Sérgio Siqueira, que oferece, teve a iniciativa aí de apoiar essa galera que tem esse interesse. Muito obrigado, muito obrigado pelo professor, pelo apoio, porque esse pessoal, seus ex-alunos, trabalham excelentemente bem e viabilizaram toda a execução desse processo. E alguns outros também, muito. Foi bem, Elisa. Parabéns pela formação do SICAL. Muito obrigado. Então é isso aí. E não mais aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu. Legenda Adriana Zanotto